O gado está chegando na tradicional feira do gado do município de Altinho. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal, por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar à feira do gado do município de Altinho é muito fácil. Você que está vindo, por exemplo, de Caruaru pela BR-104, chegando no município de Agrestina, você vai adentrar à sua direita pela PE-149 e virá diretamente para a feira do gado. A partir de agora então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. A feira de 14 de setembro está pegada, pessoal. Agora aqui tem um gado topado, né, senhor? É um gado topado. Um gado com uma margem boa, anelorada boa, boa, de melhor a melhor. Doze garroteira boa, excelente, de bondade. A de quanto, senhor Neném? A R$ 2,400. A R$ 2,400 para vender com um jeito anelorada boa, com muita raça, bem munhecada e graúda. Um tipo bom. E de repente tem um chorinho? Tem um chorinho, tem. Chorinho pequeno, mas tem. Agora boa de verdade. Doze bezerros aneloros bons. E tem esses dois garrotes aqui, dois garrotes bons também. Dois garrotes primeiro, R$ 5,000 a pedida. R$ 5,000, mas tem um ajeitado. Qual a pesagem deles? Ah, dois garrotes com umas vintuas, de bondade. Tem um ajeitado, senhor? Tem um ajeitado, tem. Tem um ajeitadozinho. Anelorada também é toda boa, toda bem munhecada. Um gado selecionado, bom, de verdade. E quem me compra, nunca deixa de não me comprar não, porque eu só mexo com gado bom. Eu só mexo com o que é bom, a garrada é essa. Mexer com o que é rim não adianta. Tem que ser com coisa boa. Qual o contato? 7, 3, 4, 1, 8, 5, 7, 5. O outro é 99, 8, 2, 9, 1, 7, 5. Todos os dois é do zap. Quem interessar só é ligar e não é esse contato. Conversa na hora. 2, 4 cento. 2, 4 cento. Doze neloro boi. E peço 5 mil nesses dois garrotes. Nem tão cedo faz, muda. Dois garrotes com uma imagem boa. Boa de verdade. O Pinto agora botou pegado. Tem até comida para o gado. Até comida para o gado e essa fançou aqui. Veio de Caruaru, minha sobrinha, Maria. Veio de Caruaru para passar no canal aqui agora. Olha, ela chega e está olhando ali. Está olhando. Cadê Maria, o boi? Olha o boi. Olha o boi. Ela é fã do seu canal. Vai estar de quanto aqui? Ô, Campo. Tem esses dois boi aqui. Acaba que está no coxo aqui. Dois boi mansos assim. Dois gaiolão de boi. Dois bezerro. Repara. Dois gigantes. A pedida é 7,5 mil nesses dois boi. É que é ser barato ou não? É barato ou não? Dois boi desses para 7,5 mil. Acabou. Os gado acabou. O povo diz que gado é caro. Lá em cima é 260, 250. E eu tendo um boi aqui a menos de 200. A menos de 200 os bois disso. Dois melóis desse monstro, desse jeito. 7,5 mil. Está pedido e tem a vendida, né, Campo? Ainda tem aquela banguela velha desmantelada ainda, né? É um desembeixo. É um desembeixo total. E essa aqui, essa breguinha aqui, ó. Parida com uma bezerra boa no pé. Uma monstro, uma vaca com 17 arroba. Essa bezerra aqui, ó. Dois sete cento. Olha, a filha dela, que é boa. Quatro e quinhentos eu peço nela, Campo. Mas tem o preço de vender. Tem o preço de vender. Essas aí, a pretinha, dois sete cento. Tem preço de vender. E os bois, sete e quinhentos. Nós temos outro com o rolo. Vamos filmar outro com o rolo. Tem a azul veio. Hoje tem coisa para nós filmar. A Maria veio de um dia bom. Qual o contato, Pinto? DDD 819484848167. E a Maria está gostando. A Maria está gostando. Está gostando, Maria? Está gostando da feira? Diga aí. Estou gostando. Fala. Já começa de pequenininha. Estou. Está gostando da feira, tá? Estou. É desenrolada, pessoal. É desenrolada, Maria desenrolada. Olha. Dá uma olhada no foguinho, pessoal. É, o foguinho está coçando o boi. Ele não pegou a coceira, não, né, foguinho? Não, pegou, não. O garro que está ali, o bozão. Agora está bonito o boi, hein? É vendendo para o rapagueiro, mas ele está na hora pintada aí. Está de quanto garrote? Três e quinhentos. Vou vender essa parede aqui. Vamos entrar com o ombro do queijo para cá. O ombro do queijo está ali, chegou. Olha a outra aqui. Agora os cinco, é a três mil e cinco. Olha para ele. Toro. Foguinho levantou o pelo, hein? Não, e tem outra boa ali, olha. Vai estar com um gado de toraque, olha. Hoje é para queimar mesmo o preço hoje. Olha, a partir de quanto? A três mil vai vender. Preço de mercado, também se bota preço. Qual é o apesar, Foguinho? Fala, três arroba. Três arroba. Se não der, agora não paga. Três mil conto. Se não der, não paga. Agora é gado de qualidade. Olha, olha para você ver. Olha lá, gente. E o queijo? Oi? Vamos falar para ele. Olha aí. O manso, o manso. Bravo sou eu. Tem arroba, ele mete em gai e caceta ainda. Qual o contato, Foguinho? O telefone é um grito. Vai na frente, vai quem quer. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Altinho? A feira acontece todos os sábados. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. A feira de Altinho é só gado bom e gado barato. E gado barato. Está aí. Nove garrotinhas e dois garrotos. A mil e trezentos a pedida. Mas mil e trezentos conto? E tem preço. E tem esses dois solteirinhos. Esses dois miudinhos aqui. E esse? E esse outro roxinho aqui, cara. Os dois aí. Mil e oitocentos dois. E tem preço. Tem um choro. Todos os dois é para trás de já. Pode soltar em todo canto. Novecentos. A novecentos cada um. E tem preço ainda. Agora aí é barato. É barato. Quem interessar pode ligar. Nove. Nove sete trinta e três. Trinta e cinco zero oito. DDD oito um. E tem preço ainda em todos eles. Eu não via. Pode ligar. Pode ligar. Pode ligar que dá negócio a Deus querer. Pense numa garotinha corajosa, hein Pinto? Não, a garota aqui é diferente. Né, tia? Tem medo do boi? Tem não, liga. Tem ou não? Olha, não tem medo não, né? Tem não. Tem não, aí tem não. Aí, ó. E hoje tem gado a partir de mil conto, cara. Rapaz, de mil reais. Mil real. Tem cinco bezerra aí para vender. É mil real. Cinco não. Seis. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Olha. Tudo mestiçazinho assim, ó. De maquijinha. Vai para aqui, gado. A mil real. A mil. E temos quatro vacas. Cinco vacas, cara. Assim, ó. A dois e quinhentos. Vai lá. Enquanto mais brava nós vem, mais macho nós somos. Vai para lá. Vai lá. Opa, a Maria não está com medo não. Está nada. A Maria não tem medo não. A Maria puxou o tia, é valente mesmo. Olha lá, Brasil. Nelora, maquijinha, tem todo jeito aí. Qual a pesagem, filho? A pesagem desse gado aí é um gado com três arroba, cara. A dois e quinhentos? A dois e quinhentos. A dois e quinhentos. E tem preço de vender. Aí está de quanta arroba? Olha. Sai a cento e oitenta, essas porcaria. Sai a cento e oitenta. Tem preço de vender um gado desse aí, ó. Rapaz, ainda tem chorinho? Tem um choro. O choro é grande. Dá mil reais as bezerrinhas aí. O quinhentos é de seis por seis mil. Seis por seis mil. Quem tem a pintura aqui na feira? Repara. Tudo mestiçozinho, né, Lora? Olha. A mil contam. Quem tem desse preço aí, eu. Seis. Qual o contato, Pinto? DDD 819484848167. Pode ligar que o Pinto ainda tem preço de vender. Dá uma olhada num gado pessoal. Aqui a maioria é fêmea. A maioria é fêmea. A partir de quanto? A partir de mil setecentos. Mil oitocentos. Uma hora de dois mil. Aí, vê. Agora, olha a qualidade. Olha a qualidade. Tá de quanto essa? Essa daí? Mil e seiscentos. Um casal branco. Mas é preço prestitoral, né? Preço de toral. Ainda tem o da conversa, né? Olha, tem o tal do chorinho. Tem o chorinho. Tem que ter. Se não tiver chorinho, não se vende, né? Tá de quantas garrotas grandes? Essa garrota grande aí? Dois trezentos. Dois e trezentos. Dois trezentos. Olha aqui. Tá de quantas arroba? Arroba sai a como? Porque ela tem onze arroba a duzentos e poucos contos. Entendeu? Aí pronto. Aí você é pra vender. Quando tem a prafeira, é pra vender. E quem quiser comprar, qual o contato? 081-9981-9425. Falar com o Letônio. Tem um ajeitadozinho, né? Tem, tem. Tem que ter. Se não tiver, não se vende. Em feira tem que ter ajeitado, né? Palavra de reino. Não, não, não. Não se pode ter palavra de reino em feira. A gente pede e tem que ir pra conversa. Pode ligar. Pode ligar. Repita o contato. 081-9981-9425. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Altinho? A feira acontece todos os sábados. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. É gado barato, pessoal. Aqui vou te contar o preço de torah. De torah. A partir de mil e poucos contos tem gado já. Rapaz, de mil... De besteirinha. É mil e alguma coisa. Mil e alguma coisa. Mil e nada. Olha aqui, rapaz. Tem quantas? Tem nove. Agora o preço eu vou te contar, né? É. Tem a partir de mil e besteirinha aí. Qual o contato, patrão? É o 998-87-3205. Fala com o Paulo de Altinho. Qual é a coisa, só é passar o ato. Pode ligar. Valeu. É novilha de luxo, pessoal. Olha só. Todas as patas morrendo. Rapaz, o nego hoje botou pegado, hein? A gente tem que trazer uma mercadoria pro cliente e ficar satisfeito, né, Campos? Olha pra aí, que coisa linda. Rapaz, quatro novilha, três, uma girolanda, duas holandesas e uma gestezinha anã. Olha pra aí, anã. Amorjando de quatro abertas. Tá de quanto ela? Cinco e quinhentos a pedida. O gado todo é cinco e quinhentos a pedida. Olha pra aqui. Que coisa linda. Sem comer ração, sem comer nada. Papari, antes de trinta dias, se Deus quiser, todas quatro. Que é um gado famoso. Todas as minhas mesmo de casa. Cinco e quinhentos. Cinco e quinhentos a pedida, mas tem o choro. Tem que ter o choro, né, Campos? Qual o contato? O DDD, oito, um, nove, nove, meia, meia, três, trinta e sete, oitenta. Se é ligado, tem vídeo, tem tudo. O Lulinha tá com vacas e vacas de qualidade. De qualidade. A nuvinha aí, segunda cria vai ser. Essa preta eu peço dois e novecentos nela. Tá gorda, né? Tá gorda e tá buchudinha. Ah, tá buchuda. Tá buchudinha. Uns três, quatro, meia. E a Jesszinha, Jesszolandazinha, paridazinha, peço cinco quinhentos. A miserra boa o pé. A miserra boa o pé. De quantas crias? Três crias, com essa. Mas tem um ajeitadozinho. Tem, tem o choro, tem o choro. Tem que ter o choro, né? É, tem que ter o chorinho, né, Cidadão? Com certeza. Qual o contato, Lulinha? DDD 81-9103-7710. Falar com Lulinha. O Pinto hoje tá bem acompanhado. Tá bem acompanhado. É o meu cliente aqui. Veio de Agrestina só pra comprar um boi aí. Eu vi o boi pro canal e veio comprar o boi aí. Pois mesmo, Padre. É lendo aí. Vê se a mata ruim. É, tem que ser primeiro. Rapaz, eu vou chegar lá. Pra comer a picanha. Pra comer a picanha, ele veio conhecer minha sobrinha também. É, ela é somente do cidadão aí. Veio de Caruaru, só pra fazer esse aqui, essa feira bonita. Né? Exatamente. E o seu alento tá aqui mais. Quando tiver boi goi, é só mandar pra ele que ele vai buscar. O homem é diferente. O Samar tá bom. E a picanha de Lula tem preço, tem ou não? Tem, tem preço. É, 22 real lá. É, 22. 22 a picanha. 22 quanto? Natarimbo do homem é 22. 22 lá. É, 22. Se for de boi, se for de nuvia, não tem nem preço. É barato demais. O lugar de comprar barato é na feira de Altinho, pessoal. Aqui o camarada enche o caminhão, né, Padre? Sem dúvida nenhuma. É só vinho. E pagando baratinho? Baratinho. A partir de 1.200, umas coisinhas dessas. De quanto? 1.200. Agora não tem chorinho, não. É o preço. 1.200. Mas também, né? Mas também, né? Nem se fosse pego na Arapuca, né? É, é. Olha aqui, Brasil. Rapazinho, não é gado pequeno, não. É nada. Aí essas maiorzinhas aqui, ó. 1.700. Tem quatro garrotes bons aí. Reto pé da 2, mas tem preço de vender. É pra encher e derramar. É só chamar no zap aí. Qual o contato? É o 9914-2429. DDD 81. Falar com a Adnailson. E, sendo o caso, a gente passa até no quartão. Rapazinho, pode dividir. É, pode até dividir, se quiser. Paga que nem percebe, né? Nem percebe. Olha aqui, gente. 1.200 quanto? 1.200. Pode ligar. Pode ligar. Repita o contato. É o 9914-2429. DDD 81. O seu neném hoje só tá com cada fêmea. Bom dia, seu neném. Bom dia, senhor. É cinco garrotas fêmeas. Tá de quanto, seu neném? É 1.300. É pra vender preço... O senhor falou a 1.300. A 1.300. É pra vender com preço mesmo. Cinco no ria. Nelora com jeito. De melhor a melhor. Deixa eu ver se passando. Cinco no ria, 1.300. Preço bom, bom mesmo. É pra vender mesmo com jeito. Preço com jeito mesmo. E boa. Boa e de pasto. Cinco no ria. Cinco no ria arrumada. Cinco no ria com jeito. Cinco no ria de melhor a melhor. Tudo rimou ele com saúde assim mesmo. Não precisa nem de chorinho, né, senhor neném? Aí não carece nem de choro numa coisa dessa. É um gado de herança. De herança é que vende com preço mesmo. Rapaz, é o que eu já ia perguntar, viu? É um gado de herança. Um gado com preço, com jeito. É pra vender com preço. Há 1.300 reais. Há 1.300. Cinco no ria dessa. Não encontro em cantinho por menos, não. Cinco no ria, boa. Qual o contato, senhor neném? Ó, 73-418-575. O outro é 99-82-9175. Quem interessar só é me ligar que nós entrem em contato. Cinco no ria, boa. O Massinho já falou, pessoal. Ó, aqui é pra vender de todo preço, Massinho. Poxa, já é promoção. Tem gado aqui que é, ó, 1.400, 1.500. 1.500, quanto? Esse bezerro. Tá pesando quanto, Massinho? Com mais de oito arroba. Rapaz, tá saindo quanto a rouba? É nada. É pra vender mesmo. Aí tem... Essa bezerra já foi vendida. Aí tem... Essas duas bezerrinhas aqui, a 1.100. 1.100 reais. 1.100 reais. E barato tem aqui, ó. Essa vaca parida aqui, ó. Deixa eu separar aqui. Essa vaca parida aqui, esse bezerrinho. 2.200. É. Rapaz, tá de quanto, Massinho? 2.200 parida. Mas só uma vaca? Não, uma vaca com bezerro, com tudo. Rapaz, com bezerro. É, e essa daqui? 1.200, quanto? É pra vender com preço. Trocar pro dinheiro. Mas, assim, hoje tá meio nervoso. É, hoje é pra vender. Hoje não tem... Só um leço, não botar preço. Olha aqui, gente. Vaca parida por 2.200. 2.200 e aquela por 1.200. Nova, aquela... Ainda é buxuida, aquela lá. Quantas crias é essa aqui? Essa aqui, ela é a primeira cria. Aquela dali tem mais. Tem três crias, né? E ainda tem um chorinho, né? Tem, tem, tem. Qual o contato, Massinho? É o DDD 819539. 7,899. Mas é preço de Torá. Ah, hoje tem preço. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Altinho? A feira acontece todos os sábados. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like ou o seu comentário também. O Corral está cheio. O Foguinho botou pegado, hein, Cabrinho? Pegado, Petro, se... E batassar, bota... Petro, que batassar, bota Petro. Rapaz, ele levantou o pelo, né? Levantou o pelo. O seu homem quando manda gás, manda como fosse o pelo. Olha aqui, Graúda. Está de conta aqui, Foguinho? Eu dou para o patrão aqui, é 1.750. Com preço, sabe aqui? É 10 arrubas. Se ele pesar, o cara não paga. Olha. E essa outra aqui? 1.200 a outra. Essa outra boa também, aí. Com preço. Para pagar a pensão, esse menino já está no pé, já. Ah, já quer a pensão. É a pensão de amanhã, já. Eu quero dinheiro. Olha, tem que pagar, né, Foguinho? É, Cabrinho está mago. Está correndo pra lá, dá pra ele. Mas está seco. Agora ele está com uma calça boa. Não, deram outra calça. Mudaram a calça dele. Deram uma petradinha aqui, estava aquela calça fute folgada. Arrumaram a caixinha da Conceira para ele. Mas aqui tem chorinho? Tem não. Preciso mesmo. Estou vendendo preço de mercado agora. É um gado bem mansinho, né, Foguinho? Mas não é brabo, não. Que der um puxão na roca, não paga nada. Até a DOP está aqui ainda, a DOP. Olha lá, vai ter até a DOP. Tem a DOP, a Cotó. É a DOP. Olha aí, ó. Olha aqui. É a DOP. Perdeu o rabo, né? Perdeu o rabo, foi numa vaquirrada com o Foguinho. Acho que é bem numa coceira. Numa coceira. Foi da coceira do Foguinho. Você dá a coça no menino. As costas. O pessoal está comprando aqui, né? Está comprando. A DOP está comprando aí. O bebê já começou com promoção, bebê? Promoção hoje. A partir de quando? 3x6. 3x6 aqui. O que é? 3x6? 3x6. Olha aqui, gente. É que nem modicueta aqui. Venda como é. E aí tem um ajeitado. Qual a pesadela? É um novo arroba, 10 arroba. Tem 5 zerrinhas aqui. Eu peço 1.205. 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Ah, 1.200. Tem um chorinho ou não? Tem um chorinho ainda. E tem duas raças varinhas aqui. Esse zerrinho aqui é Fidesa aqui. E esse Fidesa aqui. Peço 4,500 nas duas. 4,500 nas duas vacas. 4,500 nas duas vacas. E aí tem um ajeitado. E aí é vaca parida, né? Vaca parida. Está sofrido, mas aí é fome mal aí, né? Não é doença não. Qual o contato teve? 9, 9, 30, 24, 34. Rapaz, e hoje tem 3 por quanto? 3x6 hoje. E aí tem um chorinho ainda. Ainda tem um ajeitado. Tem um ajeitado bom. E esse que é esse zerrinho aqui? Esse é com zerrinho bom. Tá de quanto? 2,500. 2,500. 2,500 e a gente tem um ajeitado. O bebê hoje botou pegado. Foi o promoção aí. O Cabrito já falou. O gado aqui é de quebrada. É quem está quebrado. A verdade é. O tempo deu é o gado de herança isso aqui. Mas não está muito feio, não. Está não. O gado é bom. Tem que dizer o bom aí no meio. A verdade é essa. Tá de quanto aqui, Cabrito? Eu estou pedindo esses maiorzinhos de 2,200. E os menorzinhos, 1,700. Os menorzinhos assim. Aqueles assim. O branquinho está pedindo, mas tem um preço. Mas tem uns bons aqui ainda. É gado de herança. É gado do tempo que dá, o tempo que dá. O Cabrito achou um bonzinho ali, né? Achei um bonzinho. Tem uns bonzinhos aqui no meio. A verdade é. Olha ele aqui, gente. Tem uns bons aí. Tem uns empareados bons aí. Rapaz, cadê o Foguinho? O Foguinho está com a coxinha nas costas. Arrumou um homem quarta-feira. Dormiu mais ele. Ah, rapaz. Ele agora está acompanhado. É um tarde Bruguesa. Como que é? O nome dele é Bruguesa. Dormiu mais ele. Ele passou a noite dormindo mais ele. É mais um, né? É lá de Vitória. Da terra de Tutinha. Tinha um testado lá de Vitória Santadão. É um machuante lá. Testado. Verdadeza. E o pau-véio? Não, o pau-véio, sem brincadeira. Ali tem genéia. Quarta-feira chegou lá. Aí está chovendo lá, né? Lá está chovendo. Lá está atolando. A verdadeza. Lá é atolado. Nunca vi um negócio disso, não. Aí o pau-véio não veio quarta-feira. Mas bocada lá de São Lá. Sabe quem é bocada, né? Aqui moreno. Ah, rapaz. Ali é gastador também. Não, ali botou uma mesa lá. Gastou três mil e tanto. Disse é para comer e beber aqui. Botou uma mesa lá. Todo mundo era comendo e bebendo. Era passar e comer e beber. Uma bocada. Não, uma bocada testada lá de São Lá. Bocada. Disse, eu vou botar pegada aqui que eu tenho meu direito. Eu disse, justamente. Está chegando na política, né? Tem que botar pegada mesmo. E o pau-véio lá é atolando. Sem brincadeira. Ia matar. O pau-véio disse, arruma um garrote para nós fazer da vitória da mulher de Zé Carniça. Aí arrumei um garrote com 50 roubas para ele. Rapaz, 50 roubas? 50 roubas. Só na hora que ela foi eleita, nós foi levar para lá. É muita carne, Gabriel. Muita carne. Na hora que a mulher de Zé Carniça foi eleita, nós vamos lá para a vila de Laje fazer a festa. Então, bora comer carne. Comer carne. Aí também as cateirinhas chegaram. Vamos ver uns cabos de terça-feira de Turitão atrás das cateirinhas. Rapaz, e lá também tem? Lá tem. E ele veio e comprou dois biselminos. Diz, cabelo, tá cheio de minhas cateirinhas. Diz, tá gostado completo. Tem que estar preparado. Porque com chucar e fazer o que não é, dois mil. E ser um chucar é mil e seiscentos. Olha aí, pessoal. Se o cabos balançar o chucar é dois mil. Eu ficava com ele no pescoço, dois mil. E tem que fazer umas provas, né? Para poder passar, né? Tem que provar que é cor. Tem que provar que é cor. Para dizer que é cor, não é, né? Tem que provar. E os cabos lá todos, meus dois compradores de a mim, esse cabelo, eu quero a cateirinha para ir para lá. É a verdadeira. Aí ele está preparado. Esse está preparado. Quando vem dizer que vai dar o chucar, vai decidir tudo, eu digo, bom, esse está preparado. Esse cabrito, rapaz. E aqui é barato, né? É barato. Tá dois, duzentos e maio, esses dois mil e sete centos. Isso aqui é barato. É gado de herança. E foguinho continua com a coceira. Nunca vi uma coceira para nada daquela. Não passa, não. Tá aí, portanto, meu caro navegante, a tradicional feira do gado do município de Altinho. A feira acontece todos os sábados. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like ou o seu comentário também. E aí, tipo, abre56. Se inscreve no nuestras nomas. E aí Temporno Sábio teatralo.